Salve galera, Brunão aqui pra mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje mais um vídeo de Apex Legends Mobile jogando no controle, só que dessa vez cara, tô trazendo uma rendicãzinha aqui ó, no meu controle de Xbox pra vocês verem aí como que é a movimentação né, como é que eu faço pra jogar então assim, eu jogo bem simples né, na verdade eu tô num controle bem simples de Xbox tô pensando em comprar um controle Elite 2 pra fazer, pra trazer umas gameplays aí mais avançadas né com o controle Scoop que você pula aqui né, na verdade você pula aqui, você né eu na verdade quando eu jogava no Xbox eu rilava aqui né, então eu conseguia rilar e movimentar aqui o menu da cura porra era sensacional, tô pensando em fazer investimento né, e vamos ver né muitas pessoas me perguntaram lá naquele meu vídeo de configurando o controle no configurando o controle para o Apex Legends Mobile, como que eu faço as minhas configurações de sensibilidade como que eu conecto né, na verdade eu expliquei tudo lá, vou deixar aqui ó, no card aqui em cima, é pra você, você que não assistiu, você que tá chegando por esse vídeo assiste lá, beleza, assiste aquele vídeo lá que é muito importante, vai te ajudar bastante né, creio eu que irá te ajudar e meu irmão, é o seguinte, pra você grudar a mira, na verdade muitas pessoas falaram né ô Brunão, eu consigo conectar, consigo jogar, mas a mira não gruda, como é que faz? tem um segredinho aí meu mano, tem um segredinho aí né, e até as pessoas que jogam bem no controle né, os pro players e as pessoas que são muito boas no controle, elas fazem isso né, então eu vou te dar aqui umas dicas aqui pra você cravar a mira no seu oponente né, antes disso cara, deixa o likezão aí nesse vídeo deixa aquele likezão aí, pra dar aquela moral nesse vídeo, pra gente conseguir botar esse vídeo lá pra cima e se você chegou agora no canal, se inscreve aqui no canal do Brunão com o sininho ativado vou trazer muito vídeo de Apex, vou trazer muita gameplay, beleza, eu não tenho jogado tanto por conta do trabalho mas eu vou, até porque esse meu controle aqui, ele não tá bom na verdade, ele tá com RB ruim né ele não funciona no RB, eu não consigo explotar e a seta pra cima que seria pra curar, ela também não funciona então eu tô esperando aí, eu vou ver né, qual controle que eu vou comprar, se eu compro o Elite ou se eu compro o normal pra poder jogar melhor né, eu sou controle player, pra quem não me conhece, eu jogo de controle né na verdade todos os jogos eu tento jogar no controle né, se inscreve no canal pra você não perder nada com o sininho ativado, beleza, e vamos pro vídeo É o seguinte rapaziada, é, pra você grudar a mira, infelizmente né cara, o Apex Legends Mobile Apesar dele ter uma, apesar dele ter uma, um suporte nativo pra Gamepad né, pra controle ele não é, ele não é próprio pra controle né, ele não é que nem a versão de console que ele, que ele é né, que é próprio né, é específico, você tem ali, você vai ter pra console e pra PC também né, tem a, tem o suporte nativo, você vai ter ali o assistência de mira você pode escolher a assistência de mira desejada né, aquela que se adequa melhor a sua jogabilidade que se eu não me engano no Apex é a clássica, se eu não me engano tem a clássica, tem a padrão eu acho, porque tem a clássica do Titanfall né, do Titanfall 2, da época do Titanfall 2 que é a mesma assistência de mira, então aqui no, no Apex Legends Mobile você não vai ter essa, essa opção né você não tem essa assistência de mira, então assim, não é fabricado, não é feito pro controle né mas você pode fazer alguns ajustes que, que deixa você, que vai deixar a sua mira menos pinante e mais, é, e mais grudante né eu fiz aqui uma, uma configuração de mira, na verdade a minha configuração de mira tá aqui no vídeo né como eu falei, eu vou deixar aqui no card, pra você tá, tá vendo infelizmente não tem como grudar a mira cara, você vai falar assim, pô Brunão, tem como grudar a mira? cara, grudar a mira não, até porque não é Free Fire né mano, Free Fire é que, que você tem a mira padrão que você gruda a mira, tem como você deixar a mira ali bem justinha né, no controle pra você conseguir dar os seus acertos né, é, aqui ó, tá vendo ó, é difícil né, não é fácil você tem que saber jogar no controle, de fato você tem que ter a movimentação você tem que saber, primeiro de tudo você tem que saber mirar né você tem que saber fazer o ajuste fino né, ele vira e mexe, ele vai dar umas pinadas, não vai ter jeito né eu fico, eu fico meio chateado porque, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo 5 horas da manhã né, o meu ping tá 49, 51, o ping também influencia muito tá se você tiver com um ping muito alto, não vai adiantar, você vai acertar o boneco e não vai dar dano né isso tem acontecido comigo, aconteceu nas lives aqui né, que eu tenho feito aqui nesse canal tem acontecido muito nas lives, a gente dá rajada no boneco e não dá dano isso é decorrente do ping né, mas pra você ter uma mira ali mais ou menos ali boa né pra pelo menos você conseguir matar o seu oponente né, eu vou te dar uma dica aqui é o seguinte, ó tá vendo aqui ó, às vezes ele dá umas travadas aqui ó né, mas é normal né, é normal você vai ter que se acostumar a jogar assim se você quiser jogar no controle, não vai ter jeito né agora é o seguinte, como que faz pra deixar essa mira aqui pelo menos acertável Brunão né pra você tá jogando ali e você tentar pinar o menos possível né eu pensei que fosse matar o boneco, não foi né ó, aqui ó, pra deixar... tá vendo só, parece que não contam alguns danos né parece que não contam alguns danos, isso daí é, infelizmente, eu não sei se é do polimento do jogo eu não sei o que que é, mas né, vamos lá então é o seguinte, é, vou aqui em configurações pra vocês darem uma olhada né é, você tem que entender que quanto menos sensibilidade nas miras mais grudante vai ser o seu, a sua jogabilidade, o seu tiro, o seu spray né quanto menos sensibilidade você tiver, mais grudante vai ser o seu spray você tem que ter isso em mente né agora Brunão, como que eu vou fazer pra jogar com sensibilidade baixa né eu digo a sensibilidade mirando a sensibilidade mirando você tem que tentar deixar a mais baixo possível né mediante a sua, claro, a sua jogabilidade aqui, é, vamos ver aqui, eu dei uma aumentada né, no meu vídeo de sensibilidade lá de, de, de configuração eu dei uma aumentada é, eu coloquei aqui só pra, né, só pra gente mudar aqui só pra eu fazer uma, só pra eu fazer uma correção do outro vídeo eu botei aqui ó, escala sensibilidade geral ontem eu fiquei mais um pouco aqui na, no campo de treinamento joguei umas 3, 4 partidas quase fiz 20 bombes com a Wraith, cara, matei 17 eu desbloqueei a Wraith e na primeira partida eu matei 17 né quase que eu fiz 20 bombes então assim, é, aqui ó, é o seguinte ó, eu botei aqui na geral 202 eu aumentei isso aqui ó, geral 202 eu abaixei um pouco a velocidade do cursor porque eu não tava conseguindo fazer algumas coisas né eu não tava conseguindo descartar, por exemplo os equipamentos, tava meio, tava meio que muito rápido então eu baixei pra 205, perdão, 205 botei a escala sensibilidade geral 202 e primeira pessoa sem mirar 202 eu deixei essas duas iguais aqui eu aumentei uma, deixei uma no máximo deixei uma no mínimo, ficou travado aí eu, né, eu troquei, deixei né, aí eu fiz a inversão fica tudo travado eu não entendi muito bem a diferença da geral pra primeira pessoa se vocês entenderam aí sabe a diferença por favor me dá uma explicada aí porque vamos supor se eu abaixar a geral e deixar tudo aumentado aqui fica travado aqui ó, tá vendo? ó, sensibilidade fica travada tá vendo aqui ó e se eu fizer o contrário trava da mesma forma então eu não entendi muito bem essa diferença aqui ó, vamos supor se eu botar aqui 300 ó se eu botar 300 e abaixar essa fica a mesma coisa tá vendo? eu não consegui entender juro juro que eu não consegui entender rapaziada se você puder né, quem souber aí quem entendeu me explica aí beleza? botar aqui em configurações de novo é... aqui vamos lá controle então eu vou botar aqui 202 que pra mim foi a mais top a que eu consegui me locomover melhor você pode ver aí tá 202, 203 eu botei 202 porque sei lá né porque pra mim se adequou legal então eu botei igual porque eu não vi a diferença terceira pessoa eu nem jogo provavelmente eu não vou jogar então aqui ó a mira mira 1x, 2x, 3x, 4x eu dei uma baixada beleza? eu dei uma baixada não lembro qual que tá lá mas foi pouco acho que 5% pra cada uma alguma coisa do tipo então aqui que tá o segredo pra você grudar a sua mira grudar não né pra você conseguir acertar e você conseguir matar o seu oponente beleza? aí você vai você deixa aqui o mais baixo possível né mediante a sua jogabilidade e de acordo com o que você consiga mexer também obviamente né então assim é... então você vai vendo eu botei aqui ó 34 pra mira iron sight né 33 pra 2x 28 pra 3x 3x é aquela mira moque né na verdade eu pensava que essa era 4x mas essa é a 3x né depois que eu vi eu até eu até essa aqui que é a 3x né que é a maior que só tem uma mira 3x se eu não me engano é essa né então eu deixei essa aqui ó voltar lá então eu deixei aqui aqui então eu deixei essa deixei 28 tá quanto maior a mira quanto maior a mira for né quanto mais alcance ela tiver menos sensibilidade você tem que ter porque quando ela aproxima né quando ela vai aproximar você tem que controlar ali tem que ficar bem bem menos sensível né é... a 6x 8x e 10x que são as snipers né eu particularmente praticamente não uso não curto jogar então eu não mexi muito nem testei né na verdade essa... então essa sensibilidade foi a que é mais... é... ali é acostumei ali pra poder né pra poder cravar ali a mira no boneco claro que você também tem que ter a mobilidade outra dica também que eu vou te dar é você balancear os analógicos tá você... isso é uma dica que cara isso daqui os pro players fazem tá rapaziada é o seguinte você tem que balancear os analógicos você... você não pode atirar parado né então você não pode você não pode atirar parado então você tem que balancear os dois analógicos às vezes é mais jogo você movimentar o analógico esquerdo do que o direito por exemplo aqui ó tá vendo ó ó porque por exemplo aqui ó vamos supor às vezes ó às vezes o ajuste fino tá no esquerdo ó tá no esquerdo não no direito ó ó ó às vezes só de você locomover o personagem você já consegue fazer o ajuste fino necessário ó tá vendo que eu não tô nem mexendo no direito ó só no esquerdo então você tem que balancear a hora que você precisar mexer no esquerdo junto com o direito isso aí cara isso aí é só com treinamento beleza isso aí é com treinamento você vai aqui ó você vai atirando tá vendo você vai atirando você vai atirando se movimentando e de acordo que você vai pra cá você vai pra cá um lado e pro outro entendeu ó aqui ó ó tá vendo ó vai seguindo vai seguindo o boneco entendeu e quanto menos sensível possível às vezes vai dar essa loucura de ir lá pra cima de ir lá pra baixo a outra coisa também que é muito importante é sensibilidade vertical baixa meu amigo eu abaixei mais ainda na verdade a sensibilidade vertical tá aqui em câmera né é na verdade adicional eu deixei tudo zero a outra mudança que eu fiz também eu botei a velocidade na rotação 100% tá eu botei a velocidade na rotação 100% e diminui um pouco a zona morta são as diferenças que eu fiz desse vídeo pra cá pro outro vídeo que eu postei lá beleza que eu postei sobre a configuração então eu botei 100% que eu achei que ficou melhor né eu movimento bem mais rápido na verdade a sensibilidade da câmera e aqui ó vertical ó vertical se não me engano tava 30% eu botei 25% eu tinha botado 20% mas ficou muito pesada né porque mal ou bem você usa vertical também você não usa você não usa muito mas você usa às vezes o cara tá no balão você vai seguindo aqui ó mas você não precisa deixar alta é muito importante que você deixe a vertical baixa porque a vertical cara ela vai te dar o tum se você tiver com a vertical alta você vai tentar dar um spray no cara e ela vai fazer assim ela vai simplesmente subir muito e você não vai conseguir controlar então sensibilidade vertical baixa beleza essas são as dicas aí pra você grudar a mira no seu no seu oponente beleza é claro volta a repetir o jogo não foi feito por controle tem suporte pra controle mas ele não é ele é nativo né pra controle ele tem suporte nativo mas ele não é feito pensando em controles players jogos feitos pra controles players são pra videogame ou pra pc você tem que entender isso você tem que ter isso em mente e não ficar se cobrando ah o cara do o cara mobile me amassou eu não consegui nem clicar eu mesmo jogando controle cara você vai ser amassado por muitos mobiles mano se você jogar no controle não esquenta com isso o importante meu mano é você se divertir e brincar e jogar o teu joguinho entendeu não se cobra ah eu jogo no controle eu me cobrava muito eu sempre me cobrei muito eu jogo no controle e porra eu tenho que amassar os mobiles mano não pensa nisso não entendeu mas você tem que pensar que pô cara o joguinho tem um suporte aí pra pra gente jogar mas mano não se cobra não tá tenta jogar se divertir que é o que importa beleza se você é novo no canal se inscreve no canal deixa aquele likezão aí ativa o sininho que eu vou trazer sempre conteúdo de Apex Mobile vou trazer aí também gameplays lives vai ter tudo aqui no canal beleza se inscreve com o sininho ativado deixa aquele likezão tamo junto é nóis valeu falou um abraço do Brunão e fui vamos lá tchau 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 Amém.